Senhores, dentro de poucos instantes, vamos iniciar aqui na Escola Sanicista a festa da Garota Primavera. É uma realização de benefício da escola e nós gostaríamos de aqui apresentar a comissão organizadora composta de Maria do Carmo, presidente, Regina Vitorino, responsável pela decoração, Oraldo Orlando Leite, Cléristo, José Martins Silva e Francisco Leite, São as pessoas responsáveis pela organização deste evento. E registramos também aqui a ausência, por motivo superior, de Elvira e Adineide, que também fizeram parte deste elenco de pessoas que hoje estarão oferecendo à Sociedade de Boa Vista a primeira festa Garota Primavera da nossa cidade. E vão concorrer ao concurso de Garota Primavera de Boa Vista. Meu nome é Sibélio, tenho 16 anos. Meu nome é Zoraide, tenho 15 anos. Meu nome é Ana Rita, tenho 14 anos. Meu nome é Vanessa, tenho 13 anos. Meu nome é Regina Elegio, tenho 15 anos. Meu nome é Joana, tenho 13 anos. Meu nome é Edinaldo, tenho 15 anos. Meu nome é Baritia Elegio, tenho 14 anos. Meu nome é Solange, tenho 15 anos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto